Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, paz do Senhor! Boa noite! Hoje é dia 25 de abril, uma segunda-feira. Estamos aqui para mais uma live, a live da semana. Guardando, pessoal, já estão entrando. Tyson Machado, paz do Senhor, Tyson. Bom, pessoal, conforme vocês forem entrando, dá um feedback aqui para a gente. Fala se o áudio está ok, se o som está ok, a imagem está tudo certinho aí. Por favor, dá um feedback aqui para a gente. Excepcionalmente hoje, né, na segunda-feira live, porque o nosso convidado, vou apresentar ele para vocês daqui a pouquinho, ele tem compromissos na terça, né, e aí a gente mudou, antecipou para segunda-feira, para ter o privilégio de fazer a live com ele. Vamos aguardar aqui, deixa eu entrar aqui no chat. Então, dá um feedback, tá, pessoal? Se está tudo certo aí. Lembrando que essa live, ela ficará gravada aqui no canal. E eu também deixei aqui na descrição da live, se vocês clicarem na descrição, vocês vão encontrar nas redes sociais o nosso convidado, o Pastor Jeremias Couto. Eu deixei o Instagram dele, vocês clicam, vocês já vão direto para o Instagram dele, vocês comecem, por favor, a segui-lo, quem ainda não segue. E também eu deixei o link do canal, é riquíssimo o canal do Pastor Jeremias. Então, também deixei a descrição da live, se vocês quiserem olhar aí, ó, aí já clica e vão se inscrever. Quem não é inscrito está perdendo, é uma riqueza de conteúdo, é muito bom o canal do Pastor, tá bom? Aí já vão entrando, por favor. Para a live não ficar muito longa, eu já vou fazer a apresentação do nosso convidado, porque tem algumas perguntas que eu quero fazer para eles. Já teve gente que deixou perguntas aqui. Deixa eu até já deixar aqui, para eu não esquecer de perguntar. Fábio Barbosa, Sertão, Ciri Seven, deixou uma pergunta também. E tem outras perguntas que o pessoal deixou no decorrer da semana, que a gente vai perguntar por pastor, tá bom? Então, vamos lá para a apresentação do nosso convidado. O pastor Jeremias Couto, ele é pastor da Assembleia de Deus, pastor assembleano, é mestre em teologia. Ele escreveu uma obra, depois ele vai atualizar a gente, vai me corrigir se eu estiver errada, tá? A Transparência da Vida Cristã, ele é coautor da Teologia Sistemática Pentecostal, e também um dos editores da Bíblia de Estudo Pentecostal, e ele também presidiu o projeto Minha Esperança Brasil, da Associação Evangelística Billy Graham. Eu vou abrir a tela aqui, para vocês conhecerem o nosso convidado de hoje, com vocês, o pastor Jeremias Couto. Seja bem-vindo, pastor! Muito obrigado, minha querida irmã. Aí o seu nome está como Diário Pentecostal historiando. Ah, é verdade, está com o nome do canal. Eu sou a Silvana, tá, gente? Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, administradora aqui do canal. Qual é o seu nome mesmo? Silvana. Silvana. Isso. Eu sou a irmã Silvana, e é um privilégio estar aqui no seu canal, e poder participar desta live hoje, desta transmissão ao vivo, e posteriormente ela vai ficar disponibilizada, e que eu possa, de alguma forma, contribuir para o nosso crescimento, e até também para que as pessoas possam, pelo menos aqueles que não me conhecem, me conhecer um pouco melhor e dirimir dúvidas e responder, na medida do possível, o que estiver em nosso alcance, para responder. Muito obrigado pelo privilégio. Infelizmente, às terças-feiras eu não posso, porque eu tenho duas cátedras no seminário congregacional aqui do Rio de Janeiro, e são às terças-feiras. Eu já faltei semana passada, em razão da AGO, da CGADB, eu estive toda semana em Cuiabá, regressei sexta-feira, então não ficaria muito correto e justo com os alunos faltar amanhã. Por isso eu pedi que fizéssemos hoje. O privilégio é nosso, viu, pastor? Sinta-se à vontade, aqui no nosso canal, nós já estamos com o José... Amém. Estamos com o José Simão de Souza Castro, a paz do Senhor, uma Silvana, Deus abençoe o canal, Beatriz, a paz do Senhor, Geraldo Henrique dos Santos, um mineiro morando em Curitiba, Curitiba, estamos também com Maurício Campos. Pastor, então o senhor mora aí no Rio de Janeiro, o senhor nasceu no Rio de Janeiro? Como foi essa infância? Eu moro em Teresópolis, eu vim para Teresópolis quando eu tinha seis anos, vivi em Teresópolis até 17, quando saí para o seminário, posteriormente me casei, fiquei no Rio de Janeiro, fui também para os Estados Unidos como missionário, na década de 80, retornei, fiquei por um período no Rio de Janeiro, e em 1988 retornei para Teresópolis, onde resido, onde tenho a minha base, nasci em Petrópolis, uma cidade aqui próxima, nós somos três cidades na região serrana do Rio, que são as três cidades mais importantes, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Então eu nasci em Petrópolis, mas vivo em Teresópolis, que é a cidade mais alta do estado do Rio de Janeiro. Muito bem, o senhor nasceu num lar evangélico, num lar cristão, pastor? Sim, nasci em lar evangélico, meu pai, aos 20 anos, já casado, saiu para dirigir a primeira congregação do campo de Petrópolis, e foi nesse lugar, nessa primeira congregação que ele dirigiu e onde morou, que eu nasci no ano de 1954. Meus pais já eram cristãos, meus avós também já eram cristãos, então as minhas raízes são cristãs, e só por uma questão de identidade somos cristãos pentencostais, nasci em família pentencostal. Muito bem. Então, pessoal, eu conheci o pastor Jeremias Couto através das publicações do jornal Mensageiro da Paz. Vocês sabem que eu gosto muito do jornal, mas não agora, né? Mesmo na minha infância, eu já sempre via o nome do pastor Jeremias Couto, mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, tá? Pastor, e como foi a escolaridade? Qual foi o primeiro curso universitário que o senhor fez, e por que o senhor escolheu esse curso, determinado que o senhor vai falar para a gente? Bem, em relação ao curso universitário, a minha formação é na área de comunicação. Formação básica, na área de comunicação, mas também, claro, a formação na área teológica, e eu diria que a minha primeira prioridade é a área teológica. Agora, cursei comunicação, porque também é uma área que eu aprecio, eu gosto, sobretudo, do jornalismo, e como eu iniciei a minha carreira jornalística na CPAD, embora tenha posteriormente participado de outras empresas jornalísticas, mas isso me exigiu essa formação, essa dedicação, esse aprimoramento, até para fazer um trabalho com melhor qualidade. Mas a minha prioridade sempre foi na área teológica. Eu cresci aos pés de um pastor, meu pai, e já desde a minha infância, eu tinha essa vocação, eu tinha essa chamada, de maneira que, inclusive, eu acompanhava as convenções, as escolas bíblicas, e, com 17 anos, com 17 anos, geralmente, Pindamonhangaba, na época, só aceitava maiores de idade, com 18 anos, a partir de 18 anos. Mas, com 17 anos, eu fui aceito como aluno na escola bíblica, em Pindamonhangaba, IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Então, a minha carreira, digamos, ministerial, e, por que não dizer profissional, foi, e é, na área teológica. Embora, eventualmente, atue também na área jornalística. Muito bem, pastor. Ó, estamos aqui também com José Simão de Souza, ele falou, que honra, também sou o petropolitano. José Simão. O Ivo Gomes, é, o Ivo Gomes, já fez uma pergunta aqui para o senhor, o senhor pode estar presente no sepultamento do pastor Leivas Macalão, no Rio de Janeiro? O Ivo perguntou, se o senhor participou do sepultamento do pastor Paulo Macalão. Infelizmente, não, porque, na época, eu estava nos Estados Unidos, como missionário, mas, Deus me deu o privilégio, ao lado de minha esposa, de ter uma convivência muito pessoal com o pastor Paulo Leivas Macalão. Para você ter uma ideia, quando foi celebrado o jubileu de ouro, ou seja, os 50 anos da Assembleia de Deus em Madureira, eu era editor do Mensageiro da Paz e nós fizemos um caderno extra em comemoração aos 50 anos da Assembleia de Deus em Madureira. Ah, eu vi. Quem conhece a história do Mensageiro da Paz vai encontrar esse caderno extra, inclusive, a entrevista com ele foi feita por mim. naquela época foram em fitas K7. Eu lamento que a CPAD, por alguma razão que eu desconheço, não conseguiu preservar essas fitas K7, mas foram mais de duas horas de entrevista ali no Templo de Madureira, na secretaria do lado esquerdo. Então, eu sempre tive uma boa convivência com ele. Pastor Paulo Leibas Macalão, a igreja do Braz, construiu para ele aqui em Teresópolis uma casa espartana, diga-se de passagem, uma casa simples, onde ele vinha descansar, passar alguns períodos de férias com a sua esposa e era num bairro próximo da cidade e, por algumas vezes, eu pude estar na casa dele com a irmã Zéria, sua esposa, conversar, trocar ideias, ouvi-lo, aprender aos pés do pastor Paulo. Então, no seu sepultamento, eu gostaria de ter estado, mas eu estava nos Estados Unidos e é interessante frisar que mesmo antes de o pastor Paulo morrer, padecer, eu trocava a correspondência com ele, com a irmã Zéria, a sua esposa, principalmente em períodos festivos, então, a gente sempre manteve laços, bons laços de amizade. Muito bem, tá bom. Respondido aí, tá, Ivo? O Douglas André Ferreira está com a gente também. David da Silva, David da Silva, é o meu pai, pastor. O senhor pode mandar para o seu pai? O seu pai? Isso, David da Silva. muito prazer em tê-lo aqui e podermos interagir. É muito feliz. Pelo menos virtualmente. Ai, ai, ó, Douglas André Ferreira, ele está na audiência em Santana do Ipanema, Sertão Alagoano. Que ótimo. Pois bem. Isso. Tá, olha, vamos para as perguntas, que são muitas, tá, vamos começar aqui. Nós já falamos da escolaridade. Aí, pastor, o seu primeiro trabalho profissional mesmo, foi na CPAD, não? Teve algum outro antes? Bem, se eu for pensar em termos de trabalho, eu trabalho desde criança. Naquela época, não havia essas exigências, em certo sentido, absurdas. Eu entendo que as crianças precisam estudar, mas eu acho que não se pode inibir que elas também cresçam do ponto de vista profissional e já desde a sua adolescência, pelo menos. Eu comecei a trabalhar por volta dos meus 12 anos. Eu me lembro, eu tinha meus 12 anos porque foi ao redor da Copa de 1966, eu me lembro que eu estava, era uma casa de eletrodomésticos, e eu estava numa daquelas escadas para alcançar a prateleira de cima, para pegar um filtro, para atender um cliente, e o rádio estava transmitindo um jogo do Brasil, não me lembro como que time, e o Pelé fez o gol, e eu me desequilibrei e caí da escada com um filtro. Ficou emocionado. já dei logo prejuízo ao meu patrão. Então, eu trabalho desde os meus 13 anos, 12 anos, por aí, e já trabalhei em mercearia, em quitanda, em loja de eletrodomésticos, já trabalhei como servente de pedreiro. Eu não tenho nenhum, digamos, constrangimento de ter exercido essas profissões, porque são profissões tão dignas quanto qualquer outra profissão. Um bom pedreiro deve ser honrado, e um bom pedreiro depende de um bom servente, e eu tenho certeza que eu fui um bom servente. Muito bem. Pastor, é referente a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tá, pessoal? Conforme eu falei, ele escreveu, eu vi muita matéria publicada, escrita pelo pastor Jeremias Couto, como que foi o início na CPAD? Como foi o convite? Como que convidaram o senhor para escrever? E que ano que foi que começou essa relação com a CPAD? Deixe-me voltar um pouquinho atrás. Antes da CPAD, eu trabalhei na Cruzada Bernardo Johnson. Eu tinha relações de amizade com o diretor das Cruzadas, pastor Eliel de Carvalho, inclusive, ele chegou a residir aqui em Teresópolis, e através dele tinha também bom relacionamento com Otoniel, Oziel, Otoniel e Oziel, aquela... Isso que eu ia perguntar, que eu lembro que eles eram mesmo dessa Cruzada. Eles pertenciam à Cruzada, Bernardo Johnson. Então, através desses... Eu diria que Deus vai criando esses laços e esses laços permitem que a gente dê os passos que Deus quer que a gente dê. Então, eu estive por um tempo com o pastor Bernardo Johnson. Tinha também laços de amizade com o pastor Antônio Gilberto, que eu conheci quando eu tinha 13 anos e nessa época ele também fazia parte da equipe, ele cuidava da chamada Escola de Evangelismo, que era realizada durante o dia, na época das Cruzadas, e também tinha relação de amizade com o pastor e poeta, o laureado poeta Joanir de Oliveira. E eu cheguei a escrever poemas para a revista Seara, alguns desses poemas foram aproveitados num livro que está esgotado hoje, chamado A Antologia da Nova Poesia Evangelica, e esse livro coligiu poemas de diferentes autores, inclusive autores portugueses, havia uma interação muito grande com os autores portugueses, e entre esses poemas o meu figurou. Então, nesse ínterim, surgiu uma vaga na redação do Mensageiro da Paz, dos periódicos, na época só tínhamos Mensageiro da Paz e a revista Seara. E eu fui convidado pelo pastor Joanir de Oliveira e também recomendado pelo pastor Antônio Gilberto para ocupar essa vaga. Então, foi assim que surgiu o meu relacionamento com a Casa Publicadora das Assembléias de Deus trabalhando, digamos, não era uma espécie de setor de jornalismo ainda, mas da área que cuidava do Mensageiro da Paz e da revista Seara. Foi que ano, pastor? Foi em 1977. Outubro de 1977. Ah, foi no ano da conversão do meu pai. Ah, tá. Pastor? Quando eu fui admitido na CPAD. Aí o senhor trabalhou na CPAD publicando e tal? Até que ano? Eu trabalhei na CPAD de 77 a 80. E aí, depois disso, eu fui para os Estados Unidos como missionário a convite do pastor Gesiel Gomes para trabalhar entre o povo de fala portuguesa e estivemos lá por dois anos, plantamos igrejas, fui diretor do primeiro Instituto Bíblico em Língua Portuguesa dos Estados Unidos, Instituto Bíblico Canaã. Ainda hoje, há pastores que pastoreiam e que foram formados por esse Instituto Pastoreio dos Estados Unidos, pastores de língua portuguesa e ao retornar ao Rio de Janeiro, mais uma vez, eu fui convidado agora pelo pastor Abraão de Almeida, que já tinha sido meu chefe anteriormente, ele agora era o diretor de publicações e ele me convidou para assumir a chefia do setor de jornalismo. Isso foi em 1983. E eu estive de 1983 até fins de 1996, atuando na CPAD e meu último estágio na CPAD foi a função de diretor de publicações. Depois disso, mantive vínculos de fraternidade, participando de congressos, de conferências, continuando a escrever revistas para a escola dominical, mas vínculo empregatício foi até o ano de 1996. Ah, muito bem. Então, a pergunta do Fábio, ele mandou pelo canal Fábio Barbosa Sertão City 7. Primeira pergunta, qual motivo não existe mais publicações do pastor Jeremias Couto pela CPAD? Ele falou que é inscrito do canal do senhor também. Qual o seu nome? É Fábio Barbosa. Fábio Barbosa. A vida tem etapas e também as coisas são feitas a seu tempo. e, em terceiro lugar, olhando do ponto de vista humano, a igreja, em sua expressão humana, não é perfeita. É constituída de pessoas imperfeitas que estão em busca da maturidade em Cristo Jesus e isso inclui também as instituições que prestam serviço à igreja. Por um tempo, eu entendi que deveria apoiar uma outra candidatura, a presidência da CGADB. Então, a partir desse momento, é uma coisa automática. Praticamente, você perde o espaço porque, se você está do lado oposto, em termos, digamos, até de política eclesiástica, você vai perder o espaço, digamos, naquele lado onde você estava. Então, eu diria que essa foi, basicamente, a razão humana para que essas coisas ocorressem. Mas, eu vejo essas circunstâncias de outra forma também. Eu entendo a soberania de Deus e, eventualmente, a gente pode não compreender certas coisas porque elas acontecem, mas Deus é soberano e, de alguma maneira, Deus está usando essas circunstâncias até para me aprimorar. Eu estou podendo, por exemplo, cursar mestrado, doutorado, coisas que eu não poderia fazer naquela época por falta de tempo e existem coisas que estão sendo vislumbradas aí adiante, à frente e, como eu disse agora há pouco, tudo a seu tempo. Para mim, eu diria o seguinte, eu entro pela porta que Deus abre. Eu não tento forçar porta alguma no sentido de ficar ali forçando. Eu me lembro das palavras do pastor José Leôncio saudoso, José Leôncio lá de Pernambuco, ele, numa de suas mensagens, ele disse, olha, fique na porta, agora, não force a porta, não empurre a porta, não tente destrancar a porta, mas fique na porta, turma na porta, passe a noite na porta, não saia da porta. Então, geralmente, é dessa forma que eu acho, eu fico na porta. até que Deus abra, e se é a porta que Deus abriu, é por ela que eu vou entrar. Muito bem, pastor, e profissionalmente hoje? O senhor dá aula em seminário, o que o senhor faz profissionalmente hoje? Hoje, eu atuo no seminário congregacional de Niterói, eu, neste semestre, eu dou duas cátedras, que é a teologia bíblica do Antigo Testamento e teologia bíblica do Novo Testamento e também sou responsável pela cátedra de teologia sistemática no mesmo seminário. E aqui em Teresópolis também atuo em três seminários distintos, na área de homilética, hermenêutica e bibliologia, geralmente as minhas noites são ocupadas, fora isso, eu atendo os convites que me são feitos pelas igrejas e agradeço a Deus porque ainda tenho vigor físico, saúde, condições mentais, de lucidez, de poder atender esses convites para escolas bíblicas, conferências, conferências na área de educação cristã e também para a pregação. A única diferença no caso da pregação, para deixar aqui bem já demarcado, eu não sou pregador trinunfalista, eu não sou pregador do reteté, sou pentencostal, mas não sou pregador sapatinho de fogo, eu sou pregador da palavra, eu prego a palavra e, claro, sendo uma pregação existe o fervor próprio da pregação que difere, por exemplo, de uma conferência, de uma palestra, de uma exposição bíblica e até da conversa que estamos tendo aqui, eu não sou aqui gritando, não estou aqui pondo as minhas cordas vocais e as minhas vezes aqui quase que estourando, a pregação ela tem um outro tom, mas também no meu caso não é nesse tom desses pregadores que saem do púlpito quase sem voz, eu sou pregador, agora, não me chamem para fazer adivamento, não me chamem para batizar do Espírito Santo, não me chamem para fazer cura divina, me chamem para pregar, e a pregação fará os resultados dela, porque os resultados não são meus, os resultados são de Deus. Isso é dos meus, gente, Paulo Sabino também está com a gente, lá de São Carlos, São Paulo, evangelista Luciano Alexandre, ele falou que é o privilégio poder estar participando como ouvinte da live do pastor Jeremias. Muito obrigado, irmãos, querido. Outra pergunta do Ivo Gomes, o senhor aponta, o senhor pode apontar base bíblica para os pastores dessa denominação? não poderem também ser maçons e quanto a membros? Fala da maçonaria. Bem, essa pergunta é uma pergunta bastante complexa, mas eu vou me reportar à igreja prebiteriana. A própria igreja prebiteriana, que por algum tempo aceitava pastores maçons e membros também, hoje, e não é uma resolução recente, é uma resolução já de algum tempo, essa resolução da igreja prebiteriana proíbe terminantemente que pastores sejam mações, inclusive membros da igreja, não sejam aceitos como membros na condição de mações. em relação à Assembleia de Deus, nós temos um artigo expresso no nosso estatuto que proíbe aos membros das Assembleias de Deus, incluindo pastores, que eles sejam mações, ou, aliás, nem usa essa expressão, que eles sejam membros de qualquer organização que tenha caráter secreto, e a maçonaria tem caráter secreto. Então, não só inclui a maçonaria, mas outras organizações que tenham esse caráter secreto. Se eu encontro base bíblica, sim, porque se nós não conhecemos o que tem dentro da maçonaria, a gente tem acesso a algumas coisas porque a gente pesquisa, a gente lê, por exemplo, eles chamam Deus de Gadu, o grande arquiteto do universo, ah, mas eles usam a Bíblia para quando se vai prestar juramento. Usam a Bíblia porque, nesse caso, está em um país cristão, mas, se estiver num país budista, vai usar o livro sagrado da religião budista. Se estiver num país islâmico, vai usar o livro sagrado da religião islâmica. Se estiver, digamos, num país de predominância espírita, vai usar o livro sagrado da fé espírita, ou seja, para eles, Gadu, ou o grande arquiteto do universo, é o Deus de todas as religiões. Então, a partir desse momento, só nesse ponto, temos aí uma razão para que os crentes e pastores não sejam mações, porque uma das coisas que o Deus bíblico exige é exclusividade. Isso é ponto pacífico no Antigo Testamento, no Pentateuco, nas primeiras revelações dadas por Deus a Israel através de Moisés, isso é muito claro no Novo Testamento, os cristãos começaram a sofrer perseguições logo no início da fé por uma razão, porque eles não, eles se negavam prestar culto ao panteão romano e nesse panteão romano estava a figura de César, ou seja, o imperador. Então, o imperador era considerado divino e, digamos, os seus serviçais, os seus subalternos deveriam prestar culto ao imperador e os cristãos não aceitavam esse tipo de culto, porque Cristo exige também exclusividade única, somente Cristo e ninguém mais e essa foi uma das razões pelas quais os cristãos foram perseguidos e essa perseguição inicialmente começou a ser feita pelos próprios judeus porque os judeus digamos que adorassem a Deus mas eles tinham tolerância até para não perderem as vantagens já estavam na chamada nesse período do desterro digamos assim a diáspora não é? Jerusalém já tinha sido tomada o templo destruído então eles estavam espalhados então para não perder o conforto as vantagens eles faziam vista grossa ou tinha aquela postura de tolerância diferentemente dos cristãos os cristãos convertidos a Cristo não aceitavam corruvar-se a outros deuses a não ser ao Senhor Jesus Cristo então aí está uma razão pela qual um pastor e um membro da Assembleia de Deus não deve ser maçom muito bem estamos aqui então com Douglas André Ferreira Marcíglia Proclamação da Palavra Maxwell Cristo a pessoa do Proclamação da Palavra essa pergunta que você fez está na pauta daqui a pouquinho a gente pergunta para o pastor pastor quais as obras que o senhor tem publicadas? obras publicadas você mencionou aí algumas delas temos a transparência da vida cristã infelizmente está esgotada mas para quem tem essa obra ela é útil neste trimestre em que as nossas igrejas estão estudando os valores do reino de Deus que são baseados no Sermão do Monte o comentário é do pastor Osiel Gomes mas é uma obra esgotada também a irmã mencionou sou co-autor da teoria sistemática pentencostal o capítulo que eu escrevi foi sobre eclesiologia um dos editores da bíblia de estudo pentencostal também sou autor de um livreto sobre o cristão e a política foi uma série de livros lançada pela editora visão cristã e entre esses livros livretos com 60 páginas está o meu a visão cristã sobre política e outras co-autorias de que participei e agora nós temos aí três, quatro obras na fila e entre elas a a transparência da vida cristã que será relançada até o final do ano já atualizada ampliada e com digamos materiais novos que estão sendo trabalhados para essa nova edição e outros que estão na fila eu prefiro não não mencionar os seus títulos por enquanto ótimo pessoal vocês que entraram depois eu falei eu deixei o link do instagram do pastor jeremias escuto aí na descrição do vídeo só você clicar já vai cair lá no instagram dele para vocês começarem a seguir ele e também eu deixei o link do canal do youtube gente é uma preciosidade vocês não sabem o que vocês estão perdendo então aí clica lá no link já cai direto lá a minha meta a minha meta no youtube agora para os próximos dias é chegar a 3 mil inscritos gente vamos escrever chegar logo faltam 150 então aproveite vá lá e se inscreva e ative o sininho para receber as notificações gente pensa num canal de conteúdo bom é sério mesmo vamos lá tá bom não esqueçam já vai lá já se inscreve o Gesiel Nascimento da Coagente Francisco Magalhães pastor só para a gente fechar essa questão da maçonaria tem uma outra pergunta aqui o senhor já teve experiência com situação desse tipo né presença de maçom ou inexiste esse problema na Assembleia de Deus olha é difícil de eu afirmar eu pessoalmente não nunca tive nenhuma experiência com mações na Assembleia de Deus mas não quer dizer que não haja deixe-me ser bastante franco não quer dizer que não haja mas geralmente eles ficam escaboteados não é eles se escondem não se expõem até porque sabem que na Assembleia de Deus existe essa restrição como também eu quero fazer essa ressalva porque às vezes se critica os presbiterianos e de fato por muito tempo os presbiterianos admitiram pastores mações mas há uma resolução que não é recente e hoje não permite não aceita como a Assembleia de Deus também não permite não aceita agora para se tomar digamos uma decisão tem que haver uma denúncia essa denúncia tem que ser encaminhada encaminhada com evidências com provas com documentos com informações que satisfaçam digamos a denúncia não é simplesmente chegar e dizer o pastor falando de tal é maçom isso não basta isso aí é calúnia é injúria é difamação então se você conhece algum pastor que seja maçom e tem elementos para você provar aí você pode encaminhar um documento solicitando providências ou ele deixa maçonaria e continua pastor ou deixa de ser pastor e continua maçom muito bem está respondido aí né Ivo gente vamos entrar para uma parte é doutrina da teologia da salvação não sei se é esse termo que eu não sou teóloga tá gente é sobre teologia da salvação calvinismo o que que quer dizer uma pessoa ser calvinista como assim calvinista qual a diferença um resuminho de uma pessoa ser arminiana uma pessoa ser calvinista só pra gente entender pastor por favor irmã Silvana esse assunto é um assunto de mais de quatrocentos anos nós não teremos condições de resolvê-lo aqui em poucos minutos eu apenas vou dar pinceladas muito rápidas e geralmente o que aparece aí na internet de ambos os lados calvinismo e arminianismo o que aparece aí é discussão em cima de espantários e não em cima digamos daquilo que de fato se conhece como calvinismo ou daquilo que se conhece como arminianismo mas em linhas gerais primeiro esses termos surgiram lá atrás em tempos idos como uma forma de hostilização ou seja um grupo hostilizando o outro usando esses termos como apelido para hostilizar posteriormente claro com o tempo acabou se tornando nomenclaturas para identificar ambos os grupos mas é só para a gente entender as origens correto e quais são as diferenças eu diria que as diferenças até o pastor Silas Daniel escreveu um livro sobre isso a questão da mecânica ou do mecanismo da salvação as diferenças são sutis em relação àquilo que chamamos de mecanismos da salvação por exemplo a fé reformada eu prefiro usar essa expressão porque a fé reformada surge com a reforma e ela se mantém ao longo dos anos e a fé reformada acredita na depravação total acredita na salvação incondicional acredita na expiação limitada acredita na perseverança dos santos são pontos chaves da fé reformada já quando olhamos para o arminianismo o arminianismo também crê na depravação total o arminianismo já não crê na salvação incondicional para o arminiano a salvação é condicional enquanto para a fé reformada a salvação é monergista é um ato de Deus no arminianismo a salvação é sinergista ou seja depende da cooperação humana o arminianismo crê também na expiação ilimitada ou seja é para todos os homens instintamente o arminianismo também também não crê e aí eu tenho que fazer uma ressalva porque tem os arminianos de quatro pontos o arminianismo também não crê na perseverança dos santos em outras palavras o arminiano crê que o cristão pode perder a salvação mas não são todos os arminianos há os arminianos de quatro pontos inclusive a igreja batista quando eu me refiro a igreja batista eu me refiro a igreja batista da convenção batista brasileira o arminiano de quatro pontos mas crê na perseverança dos santos então já falando das duas escolas essas são as diferenças básicas e que se nós queremos ser honestos biblicamente honestos intelectualmente isso não se constitui em heresia em nenhum dos lados digamos que sejam visões distintas mas que não afetam o cerne da soteriologia não afetam o cerne da salvação porque ambos os segmentos creem basicamente que a salvação depende exclusivamente da obra de Cristo realizada no Calvário uma obra completa perfeita eficiente eficaz e sem necessidade de qualquer outro adendo então aí está basicamente claro como eu disse uma discussão de quatrocentos anos estou resumindo aqui em poucas palavras o que pensam as duas principais correntes do protestantismo da fé cristã evangélica muito bem ó então agora eu vou fazer a pergunta do proclamação da palavra é um canal né o senhor sendo um calvinista como está a aceitação do calvinismo nas assembleias de Deus e como um simpatizante da teologia calvinista pode exercer seu ministério se mantendo pentecostal nas assembleias de Deus bem vamos primeiro corrigir algumas coisas eu não me considero calvinista eu tenho digamos minhas convicções em relação a soteriologia reformada e se quem tem convicções na soteriologia reformada não pode ser pentecostal me escudem por favor também quem tem convicções arminianas não pode ser pentecostal e aí é claro que eu estou criando um nó na sua cabeça mas eu vou explicar o nó vou desatar o nó e alguns inclusive incham o peito para dizer eu sou arminiano clássico se é clássico pior ainda por que? porque o arminianismo claro crê na soteriologia sinergista ou seja na cooperação do homem com Deus crê na salvação condicional não vou entrar nesse mérito é uma questão soteriológica soteriológica mas o arminiano clássico escutem por favor ele é aspersionista ou seja não crê no batismo por imersão crê no batismo por aspersão e quando a sapiadei lançou aquelas três obras de armínio talvez o editor querendo ajustar lá onde se fala sobre o batismo no original em inglês e no original latino arminio usa sprinkling que significa aspergir e o tradutor traduziu por submergir quando a tradução deveria ser aspergir porque o arminiano crê que o batismo é por aspersão segundo ponto o arminiano crê que tal qual os reformados porque eles são reformados na sua raiz crê no alinhacismo enquanto a Assembleia de Deus crê no dispensacionalismo o arminiano crê no cessacionismo para os arminianos os dons cessaram então estou dando aqui três ou quatro pontos para provar que você não é arminiano a Assembleia de Deus não é arminiana a Assembleia de Deus adota a soteriologia arminiana mas ela não é arminiana e nessa ênfase que se dá a essa questão nós estamos perdendo uma outra ênfase que precisa ser resgatada que é a nossa identidade pentecostal essa sim essa é a nossa identidade a identidade assembleiana é a identidade pentecostal agora quando se fica nessa discussão de arminianismo e de calvinismo eu estou mostrando aqui provando por A mais B que a Assembleia de Deus é apenas adepta da soteriologia arminiana ela não é aspecionista ela não é cessacionista ela não é aliancista e tem mais outro ponto que me foge aqui na memória que a Assembleia de Deus não é então se um crente que adota a soteriologia reformada não pode ser pentecostal também um arminiano em tese não poderia ser porque os mesmos problemas que há na fé reformada há no arminianismo e aí deixe-me acrescentar um pouco mais você encontra digamos reformados históricos e você encontra na própria história da igreja reformada se você leu por exemplo aquele livro sobre os céus da Escócia que é um livro sobre as manifestações de Deus de Deus na Escócia você vai encontrar reformados que são na linguagem deles são continuistas ou seja eles creem na contemporaneidade dos dons espirituais e não veem incompatibilidade alguma eu poderia citar aqui Wayne Gruden poderia citar aqui Mark Lloyd-Jones poderia citar aqui D.A. Carlson pelo menos três nomes que são nomes digamos tops conhecidos que são continuistas são creem na contemporaneidade dos dons e poderia até citar Spúrdion Spúrdion certa vez estava pregando e no meio da pregação ele é usado numa mensagem profética para alguém que estava no auditório isso naquela época e Spúrdion é digamos um expoente da fé reformada e inclusive com uma de suas obras lançadas pela lançada pela Sapiede que é a obra Tesouro de Davi que é um tratado sobre os salvos então eu não vejo problema algum e eu não vivo por aí pregando Arminio eu não vivo pregando Calvino eu não vivo pregando Lloyd Jones eu não vivo pregando esses teólogos teólogos e que são seres humanos imperfeitos tanto quanto eu eu quando sou convidado eu prego a Bíblia a Bíblia me basta a Bíblia me é suficiente eu não preciso ficar citando A, B e também não tenho costume por exemplo de alguns porque no grego porque no hebraico tem essa derivação tem aquela derivação eu já faço meu estudo antecipado e vou pregar a Bíblia aonde quer que eu esteja e graças a Deus eu tenho portas abertas na minha denominação Assembleia de Deus tenho portas abertas em outras denominações até porque atuo numa organização que é interdenominacional a Samary Transports é uma organização ligada à Associação Billy Graham presidida pelo Franklin Graham eu tenho atuação voluntária dívida de passagem não é remunerada voluntária sou coordenador aqui no Rio do projeto a Operação Criança com Cristo um projeto voltado para as crianças então eu tenho de ter portas abertas e todas as denominações muito bem pastor ainda sobre esse assunto antes da gente partir para outro assunto é comum né nessas nessas últimas décadas ou na última década muito muita informação e pouco conhecimento aprofundado mesmo daí eles já rotularem as pessoas sem saber mesmo a origem ou o significado das palavras então o senhor tido como com convicções reformadas o senhor já sofreu preconceito por ser assembleiano e ter essas convicções? de forma nenhuma nenhum preconceito nem do meio assembleiano nem de outras denominações nenhum tipo de preconceito porque eu não entro nessa militância e houve um período principalmente nas redes sociais que houve uma militância muito acirrada inclusive nós assinamos uma carta acho que faz aí uns cinco ou seis anos não me lembro bem não é foi uma carta um manifesto assinado tanto por digamos expoentes arminianos quanto por expoentes eu postei aqui no canal essa carta pastor eu postei exato condenando essas hostilidades eu assinei essa carta eu lamento que alguns que assinaram a carta depois continuaram com as hostilidades mas eu assinei essa carta porque essas hostilidades não contribuem para o reino de Deus então qual é a minha visão foi muito importante por exemplo a redescoberta de Armínio foi foi muito importante a Assembleia de Deus lançar aquelas três obras de Armínio aqueles três volumes das obras de Armínio foi foi muito importante a Assembleia de Deus escrever a declaração de fé foi porque eu vou dizer uma coisa aqui que talvez não agrade a alguns mas eu tenho de dizer a Assembleia de Deus com raras exceções com raras exceções embora se dizendo arminiana sem saber o que é o arminianismo ela era semi-pelagiana e o que é semi-pelagianismo Pelagio era um bispo e ele teve um embate muito severo com Agostinho porque ele defendia que o homem podia por sua cordialidade por sua bondade por sua justiça ele podia obter a salvação sem depender exclusivamente da obra de Cristo definindo o que é Pelagio e o semi-pelagianismo o semi-pelagianismo se você quer um retrato dele leia a epístola de Paulo aos Gálatas os judeus desceram da Judéia na epístola aos Gálatas Paulo os chama de falsos irmãos e o que eles estavam tentando introduzir entre os crentes da Galáxia exatamente isso olha tudo bem Jesus Cristo morreu na cruz etc mas é preciso manter os ritos da fé judaica é preciso manter a circuncisão é preciso manter digamos toda a prática do judaísmo precisa ser também agregada a fé cristã e a ênfase maior era para a circuncisão e Paulo foi muito incisivo dizendo vocês começaram pela graça e estão acabando na carne ou referindo-se à lei ou seja voltando à lei quando já fomos libertos pela graça mediante a graça então semi-pelagenismo é quando se faz aqui um código de regras correto isso aqui pode isso aqui pode isso aqui pode isso aqui não 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 pode e se você incorrer digamos numa dessas falhas você perde a salvação ou seja são valores que nós agregamos à obra de Cristo quando a obra de Cristo foi perfeita completa suficiente eficaz única essa obra não precisa ser repetida diferentemente da igreja católica por exemplo quando ela realiza os seus cultos os seus seus cultos são chamados de missa porque ali o sacrifício de Cristo é repetido no que se chama de no que se chama de transsubstanciação a hoste se transforma no corpo de Cristo o vinho se transforma no sangue de Cristo e em cada missa é uma repetição do sacrifício de Cristo ora o sacrifício de Cristo foi único perfeito completo então não há nada que nós possamos acrescentar só que na história da Assembleia de Deus por falta de conhecimento por falta de conhecer até o arminianismo digamos assim a ideia era essa nós jovens eu estou com 68 anos naquela época a nossa expectativa era que a gente perdia a salvação duas, três, quatro vezes ao dia porque eventualmente eu ia jogar bola e não podia jogar bola eventualmente eu ia jogar bola de gude e não podia jogar bola de gude eventualmente eu ia soltar pipa e não podia soltar pipa estou falando de coisas banais que hoje ninguém se importa com isso não estou falando de pecado estou falando de coisas banais entretenimento coisas comuns a vida de uma criança mas eu me sentia sempre com um complexo de culpa todas as vezes que digamos ia jogar totó não podia jogar totó então estava incorrendo digamos numa desobediência às regras da igreja como se isso fosse necessário à salvação e isso é semipelagenismo e por isso é que eu digo que eu ouvo eu aplaudo eu compreendo e aceito que tenham sido lançadas essas obras inclusive a declaração de fé para que se entenda embora eu possa ter discordância porque eu entendo que a obra da salvação ela é monergista ou seja ela é Deus quem aplica mas pelo menos se corrige essa questão do semipelagenismo ou seja se passa a ter a visão correta é a obra de Cristo e ponto final nada mais muito bem pastor pastor teve um acho que tem uns dez anos quando eu li a bíblia inteirinha aí depois eu voltei e fui ler de novo e fiquei grifando claro que o meu conhecimento é raso eu fiz um estudo autônomo de doutrina reformada calvinismo e arminianismo fiz um estudo autônomo básico raso aí eu fui ler a bíblia e ficava grifando uns versículos que eu entendia ser calvinista e versículos que eu entendia ser arminiano arminianos é bem raso né gente pelo amor de Deus e tinha alguns versículos assim eu acho muito mais relaxante a doutrina reformada calvinista porque eu sou uma pessoa muito preocupada eu me sentia culpada altas crises de ansiedade com medo de perder a salvação dez vezes por dia então eu acho muito mais confortável né as doutrinas da fé reformada mas tem alguns versículos doutrinas da graça doutrinas da graça isso aí alguns versículos tipo assim escolhe pois a vida para que viva eis que o reino de Deus é ganhado a força como que explica esses versículos que tem alguma conotação de livre arbítrio como dá a entender que é santo você vai tá salvo ou não tá salvo tá salvo ou não tá salvo como interpretar é claro que é fruto da minha ignorância é claro tem uma explicação teológica aí mas como que o senhor explica algumas passagens tipo essa daí é o reino de Deus é ganhado a força é essa passagem ela é um pouco complexa para a gente explicar aqui em pouco tempo porque a tradução não foi uma tradução bem feita tem esse problema também nem sempre as traduções são bem feitas tem outras passagens por exemplo lá nos salmos diz preciosa para o senhor é a morte do justo e hoje se sabe que essa tradução não é correta a ideia ali é que Deus tem pesar na morte do justo porque a morte não era digamos algo decretado por Deus para o salvo então o salvo tem de passar pela morte e isso traz pesar ao coração de Deus mas voltando a essa questão eu não me lembro de John Piper e a orientação que ele deu é o seguinte você tem de enfrentar os versos que digamos parece que tem ênfase arminiana e os versos que parece que tem ênfase reformado enfrentar e buscar a exegese dos textos para entender o que os textos dizem então o primeiro ponto básico é saber fazer uma boa exegese mas em linhas gerais todos os textos que tratam do esforço humano eles tratam é Deus trabalhando na nossa linguagem correto mas aí entra o outro lado você pode você é capaz pelo seu próprio esforço você é capaz de abandonar o pecado você é capaz de resistir o pecado pelo seu próprio esforço então você vai encontrar na bíblia que esse esforço é um esforço que tem um suporte e que suporte é esse o suporte é a graça de Deus então a mesma graça que salva é a mesma graça que santifica e eu acredito que aquele verso aqueles versos de efésio eu vou abrir abrir a minha bíblia aqui não é? Efésios capítulo dois deixe-me chegar lá se a gente interpretar aquela passagem de maneira correta nos ajuda a entender bem essa questão capítulo dois versos oito e nove diz assim porque pela graça sois salvos isso aqui é uma afirmação aqui não existe probabilidade aqui não existe possibilidade aqui não existe opção alternativa o texto é assertivo é afirmativo pela graça sois salvos mediante a fé aí diriam alguns mas a fé é do homem errado a fé também é dom de Deus Paulo diz lá aos romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então ela vem de fora ela vem da parte de Deus o próprio autor de Hebreus diz que Deus é o autor e consumador da fé então a fé tem origem em Deus por isso que a gente não pode dissociar aqui a fé da graça porque pela graça sois salvos mediante a fé e o texto diz e isso não vem de vós é dom de Deus eu citei os versículos anteriores sobre a fé pra poder reforçar aqui agora a continuidade do verso é dom de Deus verso nove não de obras então você não tem que acrescentar nada não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele ou seja já fomos criados a imagem de Deus agora mediante a regeneração somos feitura dele criados em Cristo Jesus olha só criados em Cristo Jesus para boas obras ou seja a partir do momento em que somos feitura de Deus ou seja somos a imagem de Deus regenerados por Deus em Cristo Jesus e nele criados agora para as boas obras o texto completa as quais Deus de antemão ou seja antecipadamente Deus antecipadamente preparou para que andássemos nelas então é Deus e Paulo fala sobre isso que opere em nós tanto o querer quanto o efetuar porque humanamente eu não tenho condição e aí eu quero complementar para não me estender demasiadamente que já são 22 horas e lá vai fumaça em Gálatas quando Paulo trata das obras da carne e do fruto do Espírito primeira distinção que temos de fazer quando fala de fruto do Espírito ali não é fruto do Espírito humano naquele capítulo 5 todas as vezes quando se fala do Espírito o Espírito vem com a primeira letra grafada em maiúsculo para se referir ao Espírito Santo então o fruto é do Espírito Santo em nós essa é a primeira distinção aí quando você vai para a lista das obras da carne você pode abrir lá depois capítulo 5 de Gálatas e você vai ver que na lista das obras da carne não tem nada que preste ah mas o homem é cordial o homem não tem nada que preste na lista das obras da carne e para não ficar nada de fora Paulo acrescenta e coisas semelhantes a estas ou seja põe aí um conceito de similaridade coisas semelhantes a estas então deixe-me dizer para você meu querido irmão minha querida irmã que está me ouvindo em nós mesmos nós não temos nada que preste se alguém pisar no seu calo a sua vontade é só cara a cara do outro você só não faz isso porque o Espírito Santo habita em você e digamos detém a força da carne pelo poder da ação do Espírito Santo mas quando você se ira essa lição deste domingo tratou do tema quando você se ira qual é a vontade que você tem é de vingar-se é de pagar na mesma moeda porque essa é a nossa natureza pecaminosa agora vai para o fruto do Espírito me responda em sã consciência se você é capaz de produzir uma daquelas qualidades do fruto do Espírito por você mesmo lá em Gálatas capítulo 5 você não é capaz e se você for capaz deixe-me dizer você está no lugar está no lugar errado você já deveria estar no céu porque você já é santo demais para viver aqui então quem produz esse fruto está rindo é verdade você é santo demais para viver aqui quem produz esse fruto é o Espírito Santo na sua capacidade humana por mais que você se esforce por mais que você lute você vai ser vai sempre ter a frustração e aí vai buscar socorro em quem vai buscar socorro naquele que perdoa ele quem perdoa todas as suas iniquidades é nele que você vai buscar socorro porque o homem não tem poder para lhe perdoar o homem não tem poder para pagar as suas transgressões então não é melhor viver debaixo da graça de Deus não é melhor inclusive não só para a salvação mas também para a santificação não é melhor viver sendo guiado pelo Espírito Santo e que esse Espírito produza em nós as qualidades desse fruto que é o fruto do Espírito longanimidade amor paciência tem gente que o pavio é curto então tem que entrar na fila da paciência para o Espírito Santo esquecer o pavio e é só o Espírito Santo que tem poder de fazer isso só com certeza essa é a mensagem bíblica pessoal vocês estão vendo aí vocês estão vendo aí o conteúdo vocês não são inscritos vocês estão perdendo viu gente vamos lá se inscrever no canal do pastor pastor para a gente fechar esse assunto germinianismo calvinismo tem várias perguntas aqui viu pastor tem várias perguntas vou pedir para o pessoal isso enquanto isso pode mandar no Instagram do senhor responder para ele pode então pessoal desculpa porque tem a pauta que tem outros assuntos muito interessantes e a hora está indo aí vocês mandam para ele tá e aí ele responde mas para fechar pastor quando eu li o o novo testamento todas as vezes que eu volto em algum livro do novo testamento eu percebo aqueles muitos milagres multiplicação de pão curas divinas ressuscitando morto tantos milagres e muita gente atribui a não acontecer isso hoje por conta da frieza espiritual porque Deus não mudou nós que mudamos por isso que não não tem mais isso Deus faz porém tem outras pessoas que entendem que isso foi para aquele momento para Deus provar que Jesus era realmente o Messias para ele provar o evangelho mesmo que é a verdade como que o senhor responde para a gente isso porque que hoje a gente não fica vendo o povo ressuscitar aleijado andar mão mirrada segue enxergar porque que a gente não vê esses milagres hoje é frieza ou era para aquela época pastor bem vamos por partes né todos esses temas aí eles se entrelaçam por exemplo os sinais os milagres ocorreram naquela época para atestar sim a legitimidade de Jesus como o Messias nós temos um exemplo claro disso quando Jesus está pregando numa casa e quatro homens levam um paralítico e desce o paralítico pelo telhado até a presença de Jesus porque a multidão por fora impedia a entrada de daqueles homens com o paralítico e quando o paralítico chega à presença de Jesus Jesus diz ao paralítico vendo a fé deles perdoados perdoados te são os teus pecados e qual foi a reação dos doutores da lei uma reação digamos lógica não foi uma reação absurda lógica porque para eles só Deus podia perdoar pecados agora esse homem que nasceu aqui em Nazaré aliás nasceu aqui em Belém viveu em Nazaré e agora vive aqui em Cafarnaum quem quem é esse homem que diz que tem poder na terra para perdoar pecados quem é esse homem aí Jesus responde para que saibais que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados a artista e o paralítico levanta e anda então aquele sinal serviu como evidência da messianidade de Jesus nós não podemos de maneira nenhuma esquecer desse ponto e lembrar que nos registros dos evangelhos você não encontra Jesus curando todo mundo Jesus não curou a todos ele mesmo menciona isso né em relação ao ao profeta que não é honrado em sua própria terra Jesus não curou a todos então geralmente temos outro episódio lá em João capítulo 8 em relação ao cego em que os discípulos perguntam a quem pecou este ou seus pais para que ele nascesse cego e Jesus responde nem ele pecou nem seus pais mas ele está assim para que nele se manifeste a glória de Deus né então mais uma vez um milagre para evidenciar a messianidade de Jesus isso cessou não isso não cessou você vai para o livro de atos dos apóstolos você percebe os mesmos sinais tendo continuidade agora o grande problema hoje é que nós não olhamos os sinais da perspectiva bíblica os sinais se tornaram fenômenos espetaculosos eles servem a espetacularização então hoje se você tiver uma fila de alguém oferecendo milagres e de alguém pregando a palavra de Deus pode ficar certo que a fila dos milagres vai ser muito maior porque as pessoas são interessadas no milagre se tornarem saudáveis etc a fila da bíblia talvez você encontre duas ou três duas então qual é a finalidade dos milagres hoje ainda é a mesma é de autenticar a nossa pregação é uma evidência da nossa pregação é testemunhar a nossa pregação porque a salvação ela fica assim no terreno subjetivo você não pode tocar na salvação a salvação é uma coisa que se pega assim com a mão ela é é um fenômeno intrínseco subjetivo mas quando você vê um milagre ah não diferente esse milagre evidencia autentica legitima então os milagres os sinais hoje devem ser vistos da mesma forma e não como fenômenos de espetacularização como infelizmente tem acontecido esse é um ponto e o terceiro ponto que a irmã mencionou infelizmente com o tempo a igreja vai se institucionalizando nessa assembleia que tivemos em Cuiabá o pastor Helena e Cabral pregou me parece que foi da quinta-feira à tarde sobre essa questão dos dons e porque hoje não se vê mais a manifestação dos dons inclusive na área da profecia ele fala dos dons que são mais importantes aos pastores que é o dom da sabedoria é o dom da ciência é o dom de discernimento de espíritos tem pastores que não tem nenhum desses três dons me perdoe senhoras pastores mas eu já estou na idade que eu posso dizer as verdades sem ficar temeroso em relação a caprichos humanos tem pastores que não tem dom de sabedoria não tem dom de ciência não tem dom de discernir e o pessoal está fazendo parafernálise em sua igreja ele está aceitando porque está produzindo movimento mas não está produzindo resultado intrínseco de mudança na vida das pessoas então a igreja se tornou engessada pela institucionalização não é aqueles cultos digamos metodologizados todo amarrado se alguém ameaça uma profecia já hoje não tem mais antigamente era campainha tinha campainha e hoje não se vê agora não se vê porque esse engessamento mencionei não se vê por quê porque deixamos de pregar isso aqui inclusive essa bíblia aqui é de comemoração dos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil deixamos de pregar a palavra não se prega mais sobre batismo no Espírito Santo não se prega mais sobre os dons espirituais não se ensina a igreja os pastores se dão por satisfeitos quando tem um domingo com aquele pregador fervoroso triunfalista que faz aquele movimento e aparenta avivamento mas na segunda-feira tudo é igual como dante no quartel de Abrantes não há mudança se é avivamento o primeiro resultado é mudança no coração das pessoas então a grande razão a principal razão é isso aqui não se prega os novos convertidos vêm para a igreja se convertem e o que disse Jesus para os discípulos antes de ascender aos céus foi no dia da ascensão é o último capítulo de Lucas Lucas capítulo 24 ele disse ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder isso foi no quadragésimo dia depois da páscoa quando Jesus ascendeu aos céus e no quinquagésimo dia ou seja dez dias depois do dia de Pentecostes o Espírito Santo desce sobre os discípulos mas qual foi a ordenança ficai em Jerusalém ou seja ficai lá no cenário não saiam porque todos nós cremos os teólogos pertencostais creem que o batismo do Espírito Santo é capacitação atos 1 e 8 mas recebereis o Espírito Santo e serneis testemunhos tanto em Judéia em tanta Jerusalém em Judéia Samaria e até os confins da terra então todos cremos que é capacitação então enquanto vocês não forem capacitados não saiam de Jerusalém e aí eu vou dizer uma coisa aqui que também vai chatear algumas pessoas temos hoje na igreja crente de 30 40 50 anos que nunca receberam o Espírito Santo da forma do batismo e ninguém se importa com isso esses dias eu disse o seguinte nós temos que pegar a igreja hoje no cenáculo fechar a porta por fora e só sair depois que todos forem cheios do Espírito Santo isso que aconteceu lá no dia de Pentecostes diz lá o texto você pode ler lá depois não é não foi meia dúzia ninguém ficou enrolando a língua ninguém ficou mimetizando a língua do outro ninguém ficou lá como se faz esses batismos de Espírito Santo de orelha fala a língua fala a língua fala a língua não pelo contrário a Bíblia diz que estavam todos assentados e veio o Espírito Santo sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo em outras palavras fecha a igreja no cenáculo e só deixa ela sair depois que ela for capacitada pelo Espírito Santo não meia dúzia mas a igreja toda é isso que está concordo pastor com certeza concordo plenamente e cumpriu o que Jesus ordenou muito bem o pessoal vocês estão ouvindo um barulhinho de interferência não sabe um barulhinho eu estou ouvindo aqui no meu fone começou hoje a gente tinha alguma coisa aqui mas não passou não mas está tudo bem com você então pode ser comigo aqui pastor tem um deixa eu ver aqui uma pergunta bem no comecinho só um minutinho pastor eu queria fazer porque está na pauta essa pergunta nossa mas está um barulho no meu ouvido aqui espero que vocês não estejam ouvindo isso só um minutinho pastor é bom que o pastor vai descansando um pouco deixa eu ver aqui José Beatriz Geraldo ai cadê a pergunta dele meu pai mas tudo bem eu esqueci o nome dele mas a pergunta eu lembro qual as referências da Assembleia de Deus para o senhor quem foram as pessoas referências para o senhor referências vamos lá Alcebia de Pereira de Vasconcelos Estevam Ângelo de Sousa Antônio Gilberto Eurico Bergstein foram obreiros com os quais convivi Firmino da Anunciação Gouveia Gesiel Gomes Túlio Barros Ferreira o meu próprio pai pastor Joaquim Martins do Couto foi uma grande referência para mim Joanir de Oliveira João Pereira de Andrade Silva Sebastião Rodrigues de Sousa e vão faltar outros nomes que eu não vou me lembrar aqui mas que foram e são referências para mim isso dessa geração digamos mais antiga essa geração mais antiga Paulo Leivas Macalão não poderia deixar de fora de maneira nenhuma pela convivência que eu tive com ele Paulo Leivas Macalão a pergunta é do Maxwell Cristo achei viu Maxwell respondida o pastor tem duas aqui que eu também achei interessante é sobre a escola dominical é Luque Jós é o tá cravado assim salvo como esse nome prezado pastor a paz do senhor estou analisando com bastante temor e surpresa o conteúdo e o discurso das lições de adultos da EBD neste trimestre eu posso estar equivocado mas há uma enorme semelhança com o discurso adventista sobre a divisão da lei em moral e cerimonial quando o que as escrituras quando o que as escrituras parecem sugerir é que a lei é um corpo único e total mas como o senhor vê essa questão sobre a revista da EBD bem de maneira muito rápida sem entrar no mérito do que escreveu o autor eu creio que todos os princípios da lei foram transportados aqueles que são digamos perpétuos eles foram transportados para o novo testamento e é importante frisar isso porque senão nós teríamos de continuar a fazer sacrifícios e esses sacrifícios estão inseridos naquilo que chamamos de leis cerimoniais nós teríamos de voltar a fazer sacrifícios teríamos de tomar certas medidas que embora fossem medidas válidas para aquela época mas medidas que hoje não fazem sentido na nossa realidade correto? então a gente tem que pensar nesses termos os dez mandamentos inclusive os dez mandamentos são pormenorizados por Moisés em Deuteronômio Deuteronômio é a pormenorização dos dez mandamentos eles são perpétuos e eu diria que as demais leis mesmo as leis morais mesmo as leis digamos cerimoniais mesmo as leis civis mesmo as leis sociais mesmo as leis de higiene elas derivam dos dez mandamentos então como é que eu trato? eu trato da seguinte maneira mesmo nessas leis há princípios que podem ser aplicados à vida espiritual e sobretudo princípios na área da pureza o que não se pode é fazer como fazem os adventistas e trazer esses pontos como pontos essenciais à salvação isso é claro na fé adventista é só ouvir os programas dele que você vai perceber inclusive valorizando a Ellen G. White quase que no mesmo nível da pessoa de Jesus correto? agora você pode extrair digamos os ensinos práticos e trazer para a realidade de hoje por exemplo vamos pensar aqui em higiene porque é que Deus proibiu uma série de animais sem entrar no mérito aqui ao povo de Israel uma razão básica de saúde e higiene a Bíblia diz que foram 600 homens que saíram do Egito 600 mil homens que saíram do Egito se você for contar mulheres e crianças e levando em conta que as famílias naquela época eram famílias patriarcais com 10 12 filhos teríamos aí mais de 3 milhões de pessoas imagina esse povo todo atravessando o deserto e tendo problemas sérios de saúde por causa do tipo de comida que comeram então foi uma atitude preventiva e nesse sentido é válido por exemplo eu precisei e estou no processo de reeducação alimentar para evitar a progressão da diabetes que deu um sinal e já procurei os meios não é eu joguei 12 quilos fora já vou indo para 13 quilos nos últimos 3 meses mas fazendo uma reeducação alimentar então nesse sentido o problema é quando se transpõe isso para hoje com essa característica de adendo a obra realizada por Cristo no Calvário agora como uma prática de saúde de higiene nós aprendemos isso hoje quais são os melhores alimentos que você deve comer e quais são os alimentos que você deve evitar outro ponto na questão de higiene na questão de esgotamento por exemplo naquela época não havia saneamento até no período medieval não havia saneamento normalmente havia canaletas que saiam com o esgoto da casa e esse esgoto era digamos despejado nas balas à beira da rua esgoto a céu aberto então você entende porque naquela época as festes eram violentas porque não havia saneamento mas você vai lá para essas leis e você percebe o cuidado de Deus até nesse ponto por exemplo quando ele diz através de Moisés que na hora de fazer as necessidades fisiológicas as pessoas deveriam sair fora do arraial ou seja distante do arraial levar uma pazinha ou um pedaço de pau que fosse cavar a terra fazer como faz o gato e ali fazer as suas necessidades fisiológicas e cobrir com a terra exatamente para que bactérias e qualquer outra coisa não se espalhasse e pudesse produzir contaminação no povo então nesse sentido você tem lógica você transpor e até aplicar no sentido espiritual nós temos que evitar as bactérias que o diabo lança os vírus que o diabo lança porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso terredor procurando a quem possa tragar a Bíblia diz que ele manda as suas flechas tentando nos atingir então até aplicar no sentido espiritual e mesmo no sentido físico do cuidado com a nossa saúde o problema todo já na transposição disso como valor a ser agregado a obra de salvação aí não aí nós estamos completamente errados muito bem nós estamos aqui também pastor com o Jefferson Grossman deixa eu ver quem mais que entrou Geraldo Henrique Jefferson já falei Douglas Raí Galhardo Eduardo deixa eu só fazer menção mais a outras pessoas o Marco Braga também está conosco deixa eu ver mais tem muitas perguntas pastor muitas muitas vamos fazer outra a gente vai ter que agendar pastor porque são muitos tem o Alexandre Arruda deve ser psicólogo tem muita gente aqui com a gente e fazendo perguntas mas a Vanda Lins também está aqui com a gente mas já vamos para as outras perguntas gente lembrando se inscreva no canal do pastor está como Jeremias Couto pastor o nome do canal Jeremias Couto só entrar lá no YouTube o link está aí mas você pode entrar lá no YouTube e digitar Jeremias Couto já vai ver a foto do pastor tá bom se inscrevam lá pastor a gente já está uma hora e trinta e quatro mas tem algumas perguntas aí o senhor não precisa se aprofundar muito não tá por conta do tempo só responder mais assim superficialmente é questão de outro tema teológico que gera muita contenda pode assim dizer é a questão da trindade e unicismo o senhor já enfrentou muita em seminário existe muita essa discussão ou não já passou não está mais nessa época de discutir esse assunto eu diria que nos seminários eu não vejo essa discussão assim nesse nível não é hoje pelo menos aonde eu dou aula agora é é difícil você por exemplo tentar pregar o unicismo quando você percebe numa num num episódio só a presença distinta das três pessoas da trindade pai filho espírito santo sem fazer aqui discurso teológico porque aí a gente vai tomar mais duas horas do programa esse tema na história da igreja levou praticamente cem anos sendo discutido só pra vocês terem uma ideia né mas num episódio só que episódio foi esse batismo de jesus né deus está no céu jesus está na terra sendo batizado por jão batista não é jão batista vê jesus inclusive fala a multidão jão 1 e 29 eis aí o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo não é então quando jesus é batizado o pai do céu diz este é meu filho abado em quem me compraso e nesse momento o espírito santo desce sobre ele na forma de uma pomba eu pergunto quer exemplo gráfico ilustrativo melhor do que esse episódio pra gente ficar aí discutindo sem sem necessidade só porque a gente quer fazer especulações teológicas você vai lá por exemplo pra bênção apostólica que se costuma usar hoje na igreja isso não é mandamento mas se tornou um costume Paulo escreveu a graça de nosso senhor jesus cristo o amor de deus e as consolações do espírito santo então mencionou as três pessoas de forma de forma distinta pai filho e espírito santo então não há como você contradizer isso e dizer que são manifestações de uma mesma pessoa agora explicar mistério não se explica não é como é que você vai explicar o mistério da trindade não se explica você simplesmente crê no que a bíblia revela não dá pra você explicar como é que são três pessoas distintas e ao mesmo tempo é um só deus não é o próprio jesus na sua oração sacerdotal diz eu e o pai ele distingue duas pessoas eu e o pai somos um mas ele distingue então esse mistério é um mistério que vai perdurar e só vamos entendê-lo no céu mas quando você por exemplo é lê a narrativa de do apedrejamento de estevão e quando estevão está sendo apedrejado ele vê o céu aberto e vê jesus em pé à destra de deus deus então você não pode pensar que sejam manifestações de uma só pessoa são pessoas distintas dá vontade da glória a deus bem alto gente só que eu estou aqui no prédio eu não posso dá vontade da glória da glória bem alto é muito bom né gente pastor senhor o senhor foi missionário nos estados unidos e aqui no brasil o senhor pastoreou alguma igreja é pastor de alguma igreja sim eu fui vice-presidente da assembleia de deus em cordovil na época do saudoso pastor valdir neves em minha igreja de origem que meu pai pastoreou por mais de 40 anos depois se jubilou depois veio a óbito e hoje o pastor dessa igreja é o meu irmão o pastor de Israel Oculto nessa igreja eu fui presidente de jovens coordenador digamos assim né de jovens coordenador de escola dominical coordenador da área teológica e foi dessa igreja que eu saí com 17 anos claro depois retornei para o seminário em Pindamonhangaba posteriormente em 1999 em comum acordo com as nossas convenções aqui no Rio e com o meu próprio pai pastor da igreja entendeu-se e foi acordado que deveríamos abrir uma outra igreja para atender uma situação emergencial e naquele momento em 1999 nós formamos essa igreja com 17 membros eu me tornei pastor dela pelo voto desses membros que estavam presentes na assembleia que constituiu a igreja e fui pastor dessa igreja por sete anos porque já na ocasião da minha posse da minha eleição em posse eu deixei registrado que eu só seria pastor da igreja até quando ela estivesse consolidada cristalizada e pudesse andar com suas próprias pernas e então elegeríamos um outro pastor e por sete anos eu fui pastor da igreja trabalhamos na consolidação da igreja e depois desses sete anos por eleição a nossa igreja adota o processo de eleição por eleição o meu vice-presidente na época pastor Marcos Basile foi eleito presidente outros dois vice-presidentes concorreram com ele mas ele foi eleito o pastor presidente da igreja e ele está à frente da igreja até hoje hoje desde aquela época 2006 eu sou o pastor emérito ou como se chama na Assembleia de Deus o presidente de honra e eu sempre brinco dizendo o primeiro que panha e o último que fala eu não tenho mais nenhuma ingerência administrativa na minha igreja eu vou sempre aos primeiros domingos que é o dia da ceia e é o dia quando eu ministro na escola dominical pela manhã e eventualmente num ou outro domingo em que eu estou em Teresópolis mas geralmente os meus outros fins de semana são ocupados atendendo igrejas e conferências e palestras e estudos bíblicos em outras igrejas então essa é a minha vida hoje que bem sou pastor mas o senhor não sabe quantos comentários falando mais uma live mais uma live eles querem mais uma live tem gente que vai acordar cedo e trabalhar eu também acordo gente cedinho entre as sete horas da manhã no serviço mas se vocês estão com muito sono tem gente que pode dormir vai ficar gravado depois olha amanhã entra e assiste vai lá no canal do pastor pastor me diz uma coisa o senhor falou aí na rua todo o trabalho que tem a ocupação pastoral ela é tem muito muitas coisinhas demanda puxa muito tempo da pessoa exige muito tempo melhor e o que o senhor acha já o senhor já até escreveu sobre essa questão política religião de um pastor pastor com todas essas atribuições tentar concomitantemente ser um político um deputado um vereador vai dar para fazer exercer o pastorado bem como a igreja necessita ser pastor e ser político ao mesmo tempo qual a opinião do senhor a minha posição sobre isso é bastante clara o pastor que quer ser político deve licenciar-se do pastorado e se for eleito entregar a igreja essa é a minha posição porque o pastorado exige tempo integral ah mas e o médico e o advogado e se ele é pastor da igreja ele tem que fazer uma opção ou ele é pastor ou é médico não quer dizer que ele não possa se aperfeiçoar se aprimorar e eventualmente criticar e até fazer isso como parte do seu ministério mas profissionalmente uma das duas áreas vai ficar comprometida ou pastorado ou o exercício da profissão então no meu entendimento na leitura que eu faço de 2 Timóteo capítulo 2 eu entendo que o ministério pastoral é de natureza exclusiva claro que há aqueles momentos em que você está plantando a igreja e nesse momento eventualmente a igreja não tem recursos financeiros para ele dar um salário e eu passei por isso quando plantamos a igreja aqui em Teresópolis inclusive cheguei a eu mesmo contribuir para a igreja mas a igreja está pronta a igreja está cristalizada a igreja tem tem estrutura para dar um salário digno ao pastor então no meu entendimento ele tem de dar tempo integral e principalmente em relação a política porque política toma muito tempo assim como o pastorado toma muito tempo política também toma muito tempo então eu pessoalmente a minha posição é essa embora eu tenha esticado um pouco as minhas palavras mas em duas ou três palavras pastorado não combina com política partidária pastorado não combina com militância partidária muito bem o pessoal está concordando aqui no chat pastor é outra coisa vamos entrar na parte da história da Assembleia de Deus eu gosto muito lá dos primórdios né mais da história do passado vindo né do tempo presente a gente não via muitos filhos de pastores substituírem seus pais nos primeiros anos e da década de 80 para cá a gente está vendo muito isso então estão até utilizando a nomenclatura nepotismo nas Assembleias de Deus nas outras pode neopentecostais é o irmão que funda a igreja já passa para o filho alguma coisa ok a gente até entende né a igreja neopentecostal agora a Assembleia de Deus que o fundador mesmo Daniel Berg Gunnar Vingri não fizeram isso não passaram para filhos descendentes hoje como que o senhor vê essa questão de muitos casos de substituição por alguém da própria família sem eleição como que o senhor vê o senhor concorda não concorda em partes não indo direto ao ponto claro que a gente poderia fazer aqui uma análise mais digamos detalhada alguns pastores tem medo de passar para outras pessoas e depois ficarem na rua da amargura isso aí é um ponto que a gente tem de considerar não é porque eu já vi casos assim até uma aposentadoria o senhor disse não tem um aposentadoria uma casa para morar não é eu já vi casos assim eu participei de um caso não vou dizer onde não é nós fomos com a cúpula da Assembleia de Deus então dizendo cúpula já estou dizendo quem o grupo que esteve nós fomos dar posse a um pastor numa igreja aqui no estado do Rio de Janeiro e o pastor anterior já com seus 80 anos morava na casa pastoral e ele não tinha uma casa para morar porque ele se dedicou à igreja e também não tinha um filho para passar à igreja e aí antes de dar posse ele pediu uma reunião com os pastores inclusive eu participei da reunião e o novo pastor se comprometeu a construir uma casa para ele e aí fomos para o culto de posse tudo tranquilo o cajado foi passado para o outro inclusive o cajado simbólico foi passado passado para o outro e depois nós voltamos para a casa do pastor não foi para jantar foi para preparar o documento e quem foi o secretário eu naquela época não tinha computador era a máquina de escrever eu tive de reescrever esse documento no mínimo umas 10 vezes porque ia lá datilografava levava aí muda aqui muda acolá muda ali altera aqui e até que lá pelas duas horas da manhã o documento ficou pronto e aí todo mundo assinou o novo pastor o pastor antigo os pastores que estavam presentes inclusive eu como secretário ad hoc assinamos o documento para encurtar a história esse pastor que tomou posse pastoreou a igreja por alguns anos mudou para outra igreja e não construiu a casa o pastor morreu não é que é quem ele substituiu e a viúva não teve outra saída senão entrar na justiça e ao entrar na justiça a justiça deu ganho de causa porque tinha um documento e o novo pastor que assumiu teve de construir a casa para a viúva então alguns casos se explica por esse medo por essa preocupação principalmente eu não me refiro àqueles pastores digamos de grandes impérios eu me refiro pastores dessas igrejas médias que ficam com essa preocupação esse é um ponto segundo ponto é que um filho de pastor não pode ser prejudicado se ele tem chamada que fique claro isso se ele tem chamada se ele tem vocação porque às vezes a gente pega todo mundo e joga tudo dentro do saco e acha que todos são iguais eu não estou aqui por exemplo porque meu pai foi pastor na verdade eu fui ordenado pastor não foi nem porque meu pai quis fazer a ordenação por si mesmo mas eu já cooperava em Cordovil como membro da igreja em Teresópolis e o pastor de Cordovil pediu ao meu pai que fizesse a minha ordenação ao pastorado e depois disso inclusive foi que eu me transferi para Cordovil e me tornei vice-presidente da igreja em Cordovil então a vocação do filho de pastor não pode ser prejudicada por ser ele filho de pastor esse é o segundo ponto colocando esses dois pontos fazendo essas duas ressalvas eu diria que hoje de maneira geral está havendo muito nepotismo em que os pais inclusive de grandes ministérios ministérios portentosos passam para os filhos como se isso fosse semelhante a época sacerdotal em que o sacerdócio era passado de pai para filho hoje não hoje a vocação é individual em Efésios 4 diz e deu Deus e deu Deus dons aos homens então o ministério é individual não é uma vocação hereditária que passa de pai para filho fazendo essas duas ressalvas há sim nepotismo há casos aí gritantes de nepotismo há casos de filhos que assumem e não tem vocação para pastorear não tem vocação para ensinar não tem vocação para nada e geralmente o que eles fazem eles ficam convidando pastores de fora para pregarem nos domingos para pregarem nos cultos de ensino porque eles mesmos não tem o que dar à igreja e eu confesso que eu mesmo já fui atender algumas situações dessas em que eles não tem o que dar a igreja e pedem a outros pastores para irem e suprir essa deficiência deles então nesse ponto é claro eu não aceito e não concordo que meramente por ser filho de pastor se passe a liderança da igreja para o filho do pastor muito bem Kelly Stein você está aí Kelly o Ivo voltou voltou Ivo pessoal é o seguinte eu tenho mais dez perguntas se não vai dar tempo de fazer isso as minhas perguntas não dá é gente isso minhas perguntas imagina do povo deve ter umas trinta não vai dar gente vai ficar com gostinho de quero mais infelizmente desculpa mas vocês vão lá no canal do pastor Jeremias Conto que é desse nível para cima viu é desse nível para cima então corre lá e a gente vai sim tentar agendar mais um dia tá bom para trazer o pastor aqui vocês gostaram muito eu quero já agradecer todos vocês que participaram o Edson Moreira também está aqui conosco a Luísio Santana deixa eu ver quem mais que entrou muita gente viu Raí Galhardo eu agradeço todos vocês que participaram do chat também agradeço muito pastor eu sei como é difícil arrumar um tempinho na agenda do senhor e o senhor duas horas dedicada aqui a gente eu vou passar para o senhor as considerações sinais e aí depois eu me despeço do pessoal também palavra do senhor eu agradeço o privilégio de estar aqui hoje já não dá para fazer mais nada mas estou ainda no preparo das minhas duas aulas de amanhã a noite porque não é só chegar lá diante da classe e ficar com blá 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 tem que tem que preparar mas foi muito bom estar com a irmã Silvana com o diário Pentecostal historiando e com todos os participantes aqui não me aparecem os nomes aparece só para a irmã Silvana mas o meu abraço a cada um de vocês que Deus os abençoe e que possamos estar juntos aí nessa caminhada e quem sabe um dia a gente se esbarra numa dessas conferências aí pelo Brasil isso acontece muito eu conheço o senhor da internet do Facebook do Instagram e etc quem sabe a gente se esbarra por aí e entrar uma foto e dizer eu estive com eu vou dizer assim eu estive com o irmão falando de tal é ele o mais importante aqui nessa foto viu Deus abençoe muito obrigado muito bem o Tiago Andrade também com a gente Deus abençoe gente live a próxima segunda também não vai ser terça não porque o nosso convidado também não consegue terça mas eu falo pra vocês no decorrer da semana mais uma vez muito obrigada siga o pastor Jeremias Couto no Instagram se inscreva no canal do pastor Jeremias Couto gente acabou aqui já vai lá escreve ativa o sininho pra ele chegar nos 3 mil amanhã tá bom gente por favor aí depois a gente dobra a meta pra 6 mil isso ó só vou trazer o pastor aqui depois que ele tiver com 3 mil inscritos vamos lá escrever de novo aí eu trago né pastor tá bom gente vão lá se inscreve aí eu trago o pastor de novo aqui tá bom então escreva no canal aqui também Diário Pentecostal me siga no Instagram Diário Pentecostal e até a próxima semana meu Deus duas horas de live Deus abençoe pastor Deus abençoe obrigado pela companhia também sou tchau tchau porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade segunda carta aos coríntios 13 e 8 se você gostou do conteúdo deste vídeo se inscreva no canal deixe o seu joinha compartilha e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos e ative o sininho 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 e ative o sininho